Fala galera, beleza? Tô aqui com o Tyler, ó. Blog lindo. Vim aqui no mercado com Eliseu e com Pedro. E fazer esse videozinho aí, pra botar de início aí, que eu e Eliseu, a gente teve um desentendimento, a gente brigou aí por causa de um problema bobo que aconteceu num grupo. E graças a Deus, galera, eu sou uma pessoa que eu não fico com raiva nem mágoa de ninguém. E... Eliseu fez uma postagem, chateado, que tinha um amigo dele, que fez algumas coisas que ele não gostou e tudo mais. Eu fui lá no canal dele e falei assim, cara, eu não tenho problema nenhum com você. Se você quiser, me desbloqueia no WhatsApp, porque a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, e vai resolver isso como homens. E se tu quiser, eu vou aí na tua casa, a gente conversa cara a cara e resolve isso. Igual homem, se a gente tiver algum problema, a gente vai resolver aqui como homens os dois. Aí ele falou, demorou então, então tu vem. Eu vim, entendeu? O Pedro... Eu tava devendo uma visita pra ele aqui, veio junto comigo. E a gente conversou, galera, e resolveu. Entendeu? Eu sou um cara que eu não levo mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém. Pelo contrário, Eliseu sempre foi um irmão. Aí. Tô com o Tyler aqui, dando um rolé. E é isso, galera, que eu queria falar pra vocês, que vocês não vão entender nada, né? Vai me ver aqui na casa dele, batendo papo como se nada tivesse acontecido. Realmente aconteceu. Mas a gente conversou. Ele mesmo fala que ele é um cara muito estourado e tal, e na hora da raiva fala algumas coisas, depois se arrepende. E me pediu desculpas, me pediu perdão. E quem sou eu, né, cara? Pra não perdoar um irmão, um amigo. E eu também pedi desculpa pra ele se eu errei em alguma coisa com ele. Porque eu não acho legal isso. A gente tem que se apoiar. Esse mundo da sinofilia é tão nojento. É tanta gente querendo um destruir o outro, um passar por cima do outro. Que eu não achava justo perder uma amizade verdadeira, sincera, por causa de bobeira. A gente tem que procurar estar perto dos verdadeiros. E o cara sempre foi meu amigo e tamo junto. Eu acho que nada justifica a gente terminar uma amizade por causa de bobeira. Eu tô passando por um problema aí na sinofilia, galera, que você não tem noção. E em breve, se eu não conseguir resolver, eu vou ter que explanar aqui no canal. E pedir forças aí pra algumas pessoas me ajudarem, porque é um problema muito sério. Com falta de caráter de alguns criadores. Tá bom? Mas eu espero que eu não chegue a esse ponto, né? Tá bom? Tamo junto. Vou fazer um videozinho lá, mostrando o Tyler brincando e tal. Espero que vocês gostem aí. Valeu? São Pit Maníacos. Olá, Pit Maníacos. Hoje eu tô aqui na casa de um amigo aí. A gente veio conversar, trocar uma ideia com ele. Já já vou mostrar pra vocês aí quem é. Faz uma surpresa aqui. Ô, Pedro, ele reclamava que a gente não vinha aqui, né? Não, eu não. Porra, faz um carinho aqui na Anatômica. Tá doido, filho? Vai morder? Tu não me fez fazer carinho na outra? Na Luna, né? Aí, tu não fez. Filho, mas quase fiquei sem mão, pô. Pera aí, Elisio. Fala nesse cadelinho aí. Anatômica. Qual a quadela? Ó, mais corajoso que tu, cara. É a PBT tradicional, aí braba. 100% tradicional, galera. A PBT aqui, ó. Isso é um PBT. Ela é filha do V8, né? Filha do V8 pra Calibão. Filha do V8 na Calibão. Olha aí, ó. Drive lá em cima, galera. Eu não confinei ela. Isso é PIT de verdade, cara. Isso é PIT de verdade. Segura ela aqui, ó. Segura ela no colo. O Raby não tá com medo de nada. É, segura no colo. Não, qualquer coisa. Eu pego a madeirinha e abro a boca dela. É, é. Eu tô falando, cara. Coisa, né? Se agarrar... Aí, galera. Quer ir aonde? Quer morder quem? Aqui, o jog do... A delizão aqui. Deixa eu fechar ali com a do pequeno. PIT tradicional, 100%. Não, não filma de longe, não, Raby. Faz um carinho dela. A Raby não tá com medo de se pela aqui, ó. Eu tenho que socializar ela, cara. Não, não tem medo não, né? Mas é complicado, né? Se agarrar... Não, normalmente ela não vai morder de primeira, não. Ela vai abraçar a tua perna e pegar na bunda. É isso que ela faz. E a Raby tem uma bunda bacana, né? Aí já era, né? A Raby tem uma bunda bacana ali, ó. Saiu correndo. A Mel aí. A Bela. A Bela. A Mel. Chega a chorar lá. Que legal. Agora não dá pra colocar teu filho pra brincar com ela. Dá pra colocar. Caraca, ela faz muito bacana essa pessoa, caralho. Ah, é isso aqui que eu tô trabalhando. Agora ela prefere o brinquedo, né? Ela tá preferindo pernas. Galera, o amigo me deu e faz um trabalho bacana aqui. Preparado de treinar os cachorros. Tá achando muito forte. No definido, né? Tá preferido, galera. A chorou muito, muito bacana. A Melzinha. A Melzinha. A Mel. A Mel, galera. Cadelinha apaixonante. Cadelinha apaixonante. Muito linda, né, Mel? Muito linda. Muito linda. Tá bem melhor, né? Tá bem melhor, né, bebê? O chão. O chão, ele tá mandando a pão ver, tá arracado pro chão. Ô, pera. Pera. Dá nem mal o anel. Sete. Já tá ligado no pneu. Ele é focado. Galera, o... O cachorro tá lá chorando. O Eliseu é um pofarrão. Falou que ele... Esse cachorro é tradicional. O cachorro é muito curioso. Cachorro forte pra cacete, ó. Todo trincão. Cabeção trincadão, velho. Que cachorro bacana, galera. Muito lindo. Cara, você vê no vídeo, não vê o cachorro muito definido, galera. Peitaria danada. Ó. Só não posso deixar o coelho, que ele se rala todo. Aí se rala todo, velho. Muito maneiro, né? Muito maneiro, galera. O cachorro é molequinho, velho. Cara, olha ele descendo no cachorro. A fibra do cachorro. Todo trincado, fibrado. Tá doido? Tá muito maneiro. Não, aí tu imagina um cachorro desse aí. Imagina um cachorro desse aí, tu tratar ele com... Vai levar pra casinha, velho. Com um monte de suplemento, frango. Explode, velho. Pô, o cachorro vai ficar um monstro, filho. Mas aí ele falta a grama de ração, senhor. Prato. Pra ele não passar do peso. Aí, galera, o Tyler aí, ó. Pra ele não passar do peso. Pessoa pitbull. Muito bacana, velho. Olha, cara, todo trincado, galera. Musculatura aparente. Cochão... Ó o risco. Caraca, muito maneiro, né? Tá dizendo o cachorro tranquilo na casa. Vem, Tyler. Olha, galera. O Pedrão tá falando aí uma coisa que faz sentido mesmo. É, velho. O tamanho das bairros que o Eliseu tá fazendo aqui, galera. É de invejar, cara. São três metros por... É três e cinquenta por quatro. Três e cinquenta por quatro metros. Não posso ter uma cachorra, mano. Mota meu carro, bro. Não, não, né? Mota meu carro. É maior que o meu. O meu é quatro? Não, aí. Olha o tamanho da baia, galera. Vai ficar aí. Caramba, pô. Tá de parabéns aqui. Aqui tem um espaço privilegiado. Sempre falei isso pra ele. Tem quatro? Três. Ele é seis espaços. É, porque eu tô aqui. Ainda hoje, quando eu tô amensalizando. Tá parado muito maneiro, né? Pô, que tá salvando. Ô, amigão. Espaço muito legal aí, ó. Aí ele vai botando a piscina pros cachorros. Show de bola. Ele é muito maneiro, muito maneiro. O Thayler, né? Ele é muito maneiro mesmo. Ele tá muito fibrado. O Alex gostou dele, cara. Alex gostou doido, velho. Ops, aí, rapaz. Não é isso aí, não. Tchau, ó. Tá chamada dele. Aí quem falou, você não brincou? Não faz nada pra ninguém, né? Deicação que não tem, mano. Agora ele tá pulando. Agora ele tá pulando. Tá ali ali no cima. Se você for lá, ele tá pulando. Ele não brincou, não vai voando. Ele tá pulando aqui, porque a gente assina o piscão. Ele ficou por baixo pra ele. Vem. Vem, monstro. Esse cachorro que sobe muito. Tá tudo e gordo pesado. Muito maneiro ele, né, cara? Faz colchão. Vem, monstro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.